Tudo bem? Mais um vídeo sobre o Led Zeppelin? Faz tempo que eu não faço vídeo sobre o Led Zeppelin. A última foi sobre a Grupe e o Peixe, né? Que está aqui na descrição, a Grupe e o Peixe. Agora vamos falar da Grupe de 13 para 14 aninhos de idade. Ok, gente, eu estou falando dessas coisas do Led Zeppelin, estou falando dos escândalos. Mas eu não acho que o Led Zeppelin deva ser cancelado. Simplesmente porque é uma das maiores bandas de todos os tempos. E a gente tem que separar o artista da obra. Se a gente ficar julgando com os padrões morais da gente, de hoje em dia, assim, artistas de 50, 60, 70 anos atrás, a obra deles, deixar de consumir a obra deles, a gente não vai consumir nada. Um negócio é achar que a pessoa é babaca, que a pessoa é penteira, que a pessoa é canalha, que a pessoa não presta. O outro é desmerecer a obra da pessoa. Com certeza, muitos artistas aprontaram muito no passado. E se a gente for chegar e só ouvir música ou apreciar a arte de artistas legais e pessoas moralmente boazinhas, os museus vão estar vazios. Então eu sou contra o cancelamento do Led Zeppelin. Até agora ninguém falou pra cancelar o Led Zeppelin, né? E vai ver que tem medo do Jimmy Page, afinal ele é um ocultista, sabe fazer uns rituais, aí quem sabe ele vai ver se tem medo do Jimmy Page. Não sei, mas eu tô falando da história do Led Zeppelin. E essa é uma parte da história, que é a group do Jimmy Page, de 13 pra 14 anos, chamada Lori Maddox. A Lori Maddox, ela tem uma Wikipédia só pra ela, que ela é uma das maiores groups da história do rock and roll. Quem são os grupos? As grupos são aquelas moças, aquelas mulheres que gostam de músicos. Então elas ficam assim esperando um músico se apresentar e ficam ali, ah, eu quero ficar com você. Elas existem em todos os gêneros musicais. No funk, esse funk atual carioca, tem grupo. Sertanejo tem pra caramba! Assim, rock? Claro que tem. Assim, músico de boteco? Tem grupo? Tem. Grandes músicos internacionais tem grupo? Tem. Michael Jackson fez uma música sobre elas chamada Dirty Diana. Mas então tudo bem. Vamos falar da Dirty Diana do Led Zeppelin, que é quem? A Lori Maddox ou Lori Maddox. Atualmente ela é proprietária de uma boutique em Los Angeles, né? Então, desculpa o cachorro aí. Aqui na Wikipédia eu tô dizendo que ela foi uma modelo infantil e uma baby groupie em Los Angeles. Vocês podem imaginar o que era Los Angeles, anos 60 e 70? É uma coisa que eu só consigo imaginar, eu não consigo... Aliás, eu não consigo imaginar muito bem, não. Não consigo, cara, porque... Era uma época pré-AIDS, né? Porque a AIDS foi, assim, uma coisa avassaladora nos anos 80. Morreu muita gente. Era uma época em que as pessoas, elas... tinham acabado de inventar a pílula anticoncepcional, então as pessoas, elas transavam mesmo, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma camisinha. E era uma época muito mais livre, né? E não havia também o politicamente correto que é hoje em dia, né? Então, a Lori Maddox era uma baby groupie também. Quem eram as baby groupies? Era um grupo de groupies, grupo de groupies, de Los Angeles, que elas eram muito novinhas, todas menores de idade. E é ali que pega, gente, porque é o seguinte, aqui no Brasil a idade do consentimento é 14 anos. Abaixo disso é estupro. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se é 16 ou 17. 16 ou 18, perdão, 18 anos. Então, abaixo de 18 anos é... O que deixa tudo isso próximo a quê? A exploração sexual e a... Eu não estou dizendo que qualquer um desses músicos aqui que eu vou citar seja... Não, não estou falando absolutamente nada disso. O que eu estou dizendo é que pode ser. Entendeu? Pode ser. Mas então, vamos lá. A Lori Maddox disse que perdeu a virgindade com o David Bowie. Ocorre que algumas amigas dela, né, dizem que ela teria perdido aos 13 anos com o Jimmy Page. Bom, o Jimmy Page realmente, ele teve um romance com ela, ele nunca negou. E há várias fotos dele com ela. Eles como um casal mesmo. Entendeu? As fotos deles, assim, era realmente uma coisa que parecia marido e mulher. Né? Então, o que que a Wikipedia dela faz? Porque ela tem um Wikipedia imensa, tá? É... Aos 13 anos, ela começou a frequentar bares no Sunset Strip. Isso significa que a mãe dela não devia ser uma mãe, assim, que tomasse muito conta da filha. Devia deixar a filha bastante solta por aí, né? E ela andava muito com uma outra baby groupie, que é a Sable Star. Hum... Três anos. E elas andavam pelo Rainbow Bar and Grill, Whisky a Go Go, Rodney Bingenheimer's English Disco. Whisky a Go Go é muito conhecido, né? Ela disse que com 14 anos, ela conheceu o Bowie, perdeu a virgindade pra ele, mas isso daí é uma coisa meio contraditória. Né? Mas ela sempre fala que perdeu a virgindade pro Bowie, mas tem gente que diz que ela perdeu com o outro cara, da minha idade, tem gente que diz que ela perdeu com o Page. Né? Que ela possivelmente já tava num relacionamento com o Page, né? Então, o que que aconteceu? Lá por 72, é... Ela já estaria com o Page, né? Embora ela tenha dito que teria perdido a virgindade aos 20... Aos... 23 anos não, perdão. 14. Aos... É... Em 73 com o Bowie, né? Então, em 72, enquanto o Led Zeppelin estava em Los Angeles, tô lendo aqui, tá? Na sua turnê norte-americana de 72, a Laurie Maddox, ou Maddox, de 13 anos, começou a sair com o guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page. De acordo com a revista Rolling Stone, Page, é... fez um grande esforço pra manter a relação escondida, né? Por causa da possibilidade de ser preso por conta de... Presumido, né? É... Sob a insistência do empresário do Led Zeppelin, Peter Graham, Maddox, é... Foi mantida trancada em um quarto de hotel com o guarda de segurança na sua porta, é... Durante a turnê americana seguinte. É... Maddox não viajava com o Led Zeppelin enquanto eles estavam em turnê. Ela clama, né? Ela alegra que Page... É... Ficava em Los Angeles e... Se frequentemente viajava... É... Pra visitá-la, né? No... Quer dizer, ele frequentemente viajava para Los Angeles pra visitá-la no... Avião particular do Led Zeppelin. Eles tinham um Boeing só pra eles, né? Que era o Starship. Depois que eles ficaram juntos por um ano... É... O Page... Decidiu que não tinha mais problema em serviço em público com ela e começou a levá-la a shows. Ela alega que terminou a relação depois que ela fez 16 anos e descobriu que o Page estava na cama com uma outra grupe, que é a Baby Buell. Baby Buell é a mãe da Liv Tyler, é... De acordo com os biólogos, biógrafos, biógrafos, biógrafos do Led Zeppelin, e ela tem uma música do Led Zeppelin chamada Seek Again, que trata dela. Né? Porque a música é assim, ó... Logo um dia você completará 16 anos. Garota pintada na cidade das mentiras. Hum... Né? Ela também alega ter tido relações íntimas, sexuais, com o Mick Jagger quando tinha 17 anos. Né? Bom, tecnicamente nos Estados Unidos tudo isso pode ser qualificado como... Presumido, né? Então é muita coisa da Laurie Maddox aqui, tá? É... E era muita droga, muita coisa maluca, né? E é interessante que ela é sempre muito novinha, mas usando uma maquiagem muito pesada pra parecer ser mais velha. É interessantíssimo isso, né? E... Mas ela diz que não se arrepende de nada do que fez, que ninguém forçou ela a nada. Mas que atualmente, ela já tem mais de 60 anos, ela não considera isso adequado. Uma garota de 13, 14 anos tá na rua transando com um cara de 25, né? Eu também não considero adequado, né? É... Tem aqui um outro site que é rocksofmag.com, né? E ela é conhecidíssima. Entendeu? Ela é conhecidíssima. Você vê foto dela não só com o Jimmy Page, como com o Led Zeppelin inteiro. Você vê com outros artistas do mesmo período, né? E você vê que eram festas que tava todo mundo travado, porque tá todo mundo com cara de bêbado nas fotos. E é uma época que não dá pra dizer, ah, é montagem, assim... Não era montagem. Essas fotos não são montagem, né? Então, aqui, o que falam aqui nesse site? Que a Laurie Maddox é uma famosa ex-grupo dos anos 70, junto com Sable Star, Baby Bull e outras, né? E ela nasceu em 29 de novembro de 58 como Laurie Maddox. Mas é mais conhecida como Laurie Maddox ou Laurie Relâmpago, né? É Baby Group, né? Então, ela era parte desse grupo de adolescentes... Bem, adolescentes mesmo, mal saindo da puberdade, né? E o que que tão falando aqui? Que nos anos 60 e 70, as pessoas sonhavam em ter uma vida luxuosa, né? Como a das estrelas do rock and roll. Que naquela época eram vistos e admirados como deuses. E eram mesmo. Hoje em dia é difícil a gente ver isso, porque o rock já não é uma coisa, assim, tão popular quanto era antigamente, né? Mas naquela época... Hoje tem influenciador digital, tem isso, tem aquilo, né? Mas naquela época era diferente. Então, um artista de rock, ele tava na capa de tudo que é revista. Ele aparecia em todos os lugares. E eles eram realmente admirados como deuses. E a maior parte das garotas, especialmente as mais jovens, sonhavam em seguir, né? Essas estrelas do rock nas... pela estrada, nos carros deles, assim, caros, ou nos jatinhos particulares. O Led Zeppelin, como eu falei, tinha um avião próprio, né? Lori Maddox era uma das garotas que estavam determinadas a fazer parte daquele estilo de vida. E foi exatamente o que ela fez. Ela cresceu em Los Angeles, na Califórnia, né? E ia pra escola secundária como qualquer outra garota, né? E muito jovem, foi introduzida a cena rock and roll, junto com a Save the Star. E tinha uma personalidade selvagem e rebelde enquanto crescia, né? E ela conheceu a Star na escola, né? E elas... é aquela mesma história, bem conhecida, né? Elas frequentemente iam pra clubes da moda em Los Angeles. E passavam a maior parte do tempo deixando de lado as atividades de adolescentes jovens, né? Para ficar indo a clubes e a shows de rock, né? Mas o que que acontece com ela e o Led Zeppelin? Você vê foto dela aqui com o Joe Pondiones, né? Sempre falo a questão do Bowie, né? Tem ela aqui com uma cara travada com o Iggy Pop, né? Assim, se você procurar ela com o Iggy Pop, tem muitas fotos, né? Agora, com o Jimmy Page... Esse parecia um casal mesmo apaixonado, né? Embora seja totalmente inapropriado, porque ele devia ter uns 30 e ela 14... Ou 13, né? Então, como ela conheceu o... O Page, de acordo com ela mesma, né? Ela recebeu uma ligação, né? Dizendo que... Era o Jimmy Page. O Page, de guitarrista e fundador do Led Zeppelin. Ele soube da Lori e decidiu ligar para ela. Na época as pessoas ligavam umas para as outras, elas não mandavam mensagem de texto. Né? Eles tiveram uma conversa excelente por telefone e decidiram se conhecer. Né? Falando, novamente, sobre o incidente, Lori relembra que conhecer o Page foi um pouco apavorante e... Unpredictable, quer dizer, imprevisível. Né? Ela quase se sente como se estivesse sendo sequestrada, né? É uma noite e ela estava se divertindo no bar Rainbow. Quando ela foi aproximada, né? Se aproximou dela o empresário do Led Zeppelin, que é o Peter Grant. E ele... Ela se lembra, assim, ele tinha mais ou menos uns 700 libras, o que dá uns 350 quilos, né? E era muito apavorante. Ele disse, você vem comigo, garotinha. E a minha não, essa é a Corrine, mas ela foi. Né? Ela terminou numa limusine, no caminho para o Hotel Hyatt, onde Paige estava hospedada. Ela foi levada a um quarto, onde ela se lembra Paige, sentada numa cadeira como um deus. A Laurie tem mixed feelings, quer dizer, ela se sente meio... Sentimentos misturados, né? Contraditórios. Sobre toda essa situação. Ela estava no mesmo quarto que uma das maiores estrelas do rock no mundo naquela época. Mas, ao mesmo tempo, estava com medo. Porque ele tinha aproximadamente o dobro da idade dela. Ela ficou... Depois de ficar, assim, mesmerizada, né? Admirada. Ela acabou se apaixonando por ele. Numa entrevista com o jornal The Guardian, que é um jornal meio sensacionalista, diga-se de passagem. Ela lembra do seu afer com Paige como o amor mais puro que eu achava que poderia sentir. Eu recebia letras... Não, desculpa. Eu recebia cartas... Eu recebia cartas... É... É... Eu... Eu... Dizendo que era um... Mas eu nunca pensei nele dessa forma. E nunca me abusou. Nunca. Bom, depende, né, gente? O que é abuso, né? Assim... Não sei. Eu não estou dizendo para cancelar o Paige, não. Mas que isso é um comportamento inadequado. E... Até de acordo com a legislação da época criminoso, é. Sinto muito, mas é. Então, há várias alegações feitas contra a Laurie Maddox sobre o fato de ela ter tido, feito sexo com o Bowie, né? Mas com relação ao Jimmy Page, é... Não, né? Tem muita documentação, né? É... Sobre a questão do Bowie, né? É... É... Há rumores de que, na ocasião em que ela disse que teria perdido a virginidade para o Bowie, ela já estaria em um relacionamento com o Paige. Isso daí eu já tinha falado antes, né? Tá aqui no artigo da rocksoutmeg.com, né? É... Tem muitos questionamentos sobre a variedade da interação do Bowie com a Maddox. Imagina se o Bowie fosse o Michael Jackson. Já ia condenar ele depois de Moore, queimar as coisas dele, queimar os filmes dele. Né? É... É... É, porque virtualmente o que... Os rumores que tem sobre o Bowie, né? São os mesmos que tem sobre o Michael Jackson. Né? E é tudo rumor. Mas no caso do Bowie, abrindo parênteses, eu tô falando de Liz Efron, vou falar do Bowie. Eu acho que ele pode ter tido um caso mesmo com adolescentes, porque ele estava, como eu falei, ele estava tão drogado nos anos 70, que ele não se recorda de ter gravado um álbum chamado Station to Station, em 76. Ele não se recorda. Então pode ser que ele tenha feito isso, sim. Aliás, é um milagre que o Bowie tenha sobrevivido aos anos 70. É um milagre, porque ele realmente tomava muitas substâncias ilícitas. Então, ele pode ter tido um relacionamento com ela, sim. Justifica cancelamento do Bowie, como alguns idiotas no Twitter falam? Não, não justifica. Não justifica de forma alguma. Isso daí é puritanismo, entendeu? É puritanismo. Tá? Primeiro lugar, porque não há provas. Pode ser que tenha acontecido. Ela mesma, Laurie Maddox, ela não tem prova nenhuma, e muita gente diz que ela não transou com Bowie. E se tivesse transado, não justificaria esse cancelamento póstumo, entendeu? Porque ninguém nunca falou de ir atrás do Page, que realmente teve um relacionamento com ela, né? Mas, então, é que é em negócio, tá? O Page realmente teria feito esforços para esconder o relacionamento, né? Do público, né? E o Page tinha medo de ser preso mesmo. Então, ele... Mas o que... Ao contrário do que o Wikipédia está falando, que tem horas que ela diz, assim, que era mantida em cárcere privada, né? Mas, assim, tem outras coisas falando aqui, outros artigos falando que, na realidade, ela viajava separada dele. Para evitar questionamentos, né? Da mídia e do público. Né? Então, tá aqui, né? E ela sempre era acompanhada por membros da equipe do Page durante as viagens e os shows. Mas eles tinham que evitar serem vistos juntos pelo público. Mas tem muita foto deles juntos, né? Aqui tá falando que ela ficava esperando, né? Ele se apresentar. E ficava num hotel, né? Ela, né? E depois eles se encontravam. Então, você vê foto dela aqui com a tal da Sable Stark, que é outra grupo da cena, né? Com o cara do Sweet. Não, o cara do Sweet dessa banda vem muito tempo depois. É uma banda chamada Sweet. Perdão, Sweet. Que era uma banda da cena glam da época também. Foto dela com o cara do The Who. Todo mundo bebendo aqui álcool, né? Isso é uma menor de idade bebendo álcool, né? Então, em 2015, o que é que ela falou? Ela deu uma entrevista que... Em 2015, Laurie Maddox gained quite the reputation after an interview where she made out the claims that she was involved in sexual relationships with musicians such as David Bowie, Mick Jagger and Jimmy Page while being still underage. Então, ó, que negócio. Ela falou que transou com o Page, Bowie, e o Jagger enquanto ainda é menor de idade. Ó, com relação ao Jimmy Page a gente tem certeza. Com relação ao Jagger e o Bowie, não sei. E, anos depois, isso atraiu o interesse do movimento Me Too, né? Que era um movimento contra o abuso, né? Hashtag Me Too, que inclusive expôs o João de Deus, né? Aqui de Abadiânia, né? E a história da Laurie Maddox virou um ponto de discussão, né? Depois dessa entrevista, o movimento Me Too começou a mudar a atenção para a indústria da música, né? Mudar o foco da indústria cinematográfica para a da música, né? Muito porque a indústria da música tem muitas histórias de... Especialmente durante os anos 70, né? É, ocasião em que isso não era visto como um problema grande, né? É... A questão também, você... Aqui no Brasil existe uma diferença, né? Entre exploração sexual, sedução e periferia, né? Lá, abaixo de 18 anos, tudo pode ser considerado. Isso. Eu não posso falar a palavra, né? Mas eu considero que o Jimmy Page é isso? Não, não considero. Considero que ele gosta de mulheres muito mais jovens, ruivas, e que pareçam alguma coisa saída de um livro do Alistair Crowley. É o que eu acho, entendeu? É... O tópico, né? Mudou para toda essa questão, né? Se isso poderia ser. Né? Mas Laurie Maddox, ela disse que adorou todos os relacionamentos dela, né? Com esses homens, e que ela não achava que estava sendo explorado, ou que isso era errado. Mas... Agora ela está mudando a história, né? É... Agora o que é que ela fala? Eu não queria isso para a minha filha, para a filha de ninguém. É... Minha perspectiva está mudando. Ah... Minha perspectiva mudou quando eu envelheci e me tornei mais cínica, né? Aí o que é que esse artigo fala, né? Com a modernização e a ênfase em questões sociais, né? Das sociedades passadas, nós podemos chegar a cessar e corrigir ações derrogatórias, que antigamente eram vistas como normais, com uma perspectiva mais atualizada. Né? Os anos 70 mostravam a sociedade, uma sociedade em que homens poderosos podiam explorar garotas menores de idade e não seriam questionados por suas ações. Embora isso ainda exista na cultura da música, né? No mundo da música hoje em dia, a gente já sabe que isso não é errado e não é tolerado. Né? Então a loja dela fica na Avenida Melrose, em West Hollywood. Então essa é a história da grupo menor de idade do Jimmy Page, né? E eu vou colocar as descrições aqui, as coisas que eu achei aqui. Né? Continuem ouvindo a Light Zapper, ainda é uma banda maravilhosa, entendeu? Mas eles têm essas histórias, a gente não pode negar, assim, as coisas esquisitas da história da banda. Né? A gente não tem como negar, não, meu Deus, o Jimmy Page fez isso, o Jimmy Page fez aquilo. A gente não pode negar. Né? Aliás, o Jimmy Page é um cara muito complexo, é... tem muita coisa interessantíssima e muita coisa muito louca sobre ele, né? Pelo que eu li numa biografia dele, ele escapou de ser um MC Kevin da vida, porque ele fez uma coisa quase que igual. Só que alguém chegou e conseguiu tirar ele da situação antes, né? Mas ele fez um troço quase que igual ao MC Kevin. O MC Kevin se pendurou ali na varanda, ele se pendurou num ar-condicionado. Né? Então, por pouco, alguém chegou e conseguiu tirar ele, assim. Mas... É... Eu admiro pra caramba o cara. Entendeu? É um músico divino, maravilhoso. Mas... Se eu tivesse uma filha adolescente, eu não deixaria perto dele. Basicamente isso. Continua ouvindo o Led Zeppelin. Se tiverem filhas adolescentes, deixem longe do Jimmy Page. Né? Não cancelem o Jimmy Page. Né? Não cancelem... Outros músicos que fizeram coisas parecidas e hoje vêm sendo questionados e têm sofrido muito hate no Twitter, né? É... Porque... Não dá mais pra gente chegar e culpar as pessoas pelo... Processar as pessoas pelo que foi feito há 30, 40 anos atrás. 50 anos atrás não dá mais. Né? O que a gente pode chegar é impedir que fatos como esse ocorram hoje, na nossa época. Né? E separar, como eu sempre falo, a arte do artista. Ok? Então, abraço. Tudo de bom. Vamos ouvir uma Rainbow One aí. E... Bom final de semana. E aí... Tchau. Tchau